Eu sou Rosana e foi ao despertar em meio as névoas que minha vida tomou um novo rumo A velha vida se foi, a nova vida se apresenta Enquanto me mantenho firme busco encontrar meus alicerces em meio ao caos Eu sou Rosana e foi ao despertar em meio as névoas que minha vida tomou um novo rumo A velha vida se foi, a nova vida se apresenta Enquanto me mantenho firme busco encontrar meus alicerces em meio ao caos Eu sou Rosana e foi ao despertar em meio as névoas que minha vida tomou um novo rumo A velha vida se foi, a nova vida se apresenta Enquanto me mantenho firme busco encontrar meus alicerces em meio ao caos A velha vida se apresenta Eu sou Rosana e foi ao despertar em meio as névoas que minha vida tomou um novo rumo A velha vida se foi, a nova vida se apresenta Enquanto me mantenho firme busco encontrar meus alicerces em meio ao caos